Oi gente! Oi pessoal! Hoje a gente vai colocar o nosso dia e esperamos muito o que você goste. A gente vai lá no Morro do Brasil e todo mundo tá indo. É porque a gente não é obrigada a nada, né? Vem com a gente. Vamos ficar pra trás no sublão! Manda oi! Fala oi, Jéssica! Oi, Poli! Oi! Oi! Oi, eu vou gravar o meu coração. Oi! Vou dar um ala, hun! Dingo! E aí 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 E aí